Já vou aterrissando igual o Sayajin chegando na terra, tá ligado? E aí todo mundo começa a tremer de medo. Fudeu, o Vegeta chegou, maluco. Só que aqui não vai ter nenhum cacaroto não, irmão. Espero que... Ah, fudeu. Fudeu, fudeu, galera. Espero que não, nega. Solo vs Squad. Seus dedos de batata. Cabecinhas vão rolar, galera. Cabecinhas vão rolar porque o... O top 1 global do Cyber Hunters já tomou seu posto. Ué, ninguém vai cair aqui, não? Deve ter caído, se eu não estou escutando. Como o som do jogo é uma beleza, é a melhor coisa que existe. O som dessas terras aqui. Eu como um Sayajin, né? Chegando aqui nessa terra desconhecida. Não... Caralho, segredo. Não estou conseguindo ainda... Achar uma arma decente. Estou tendo que lidar. Ai, meu Deus do céu. Caraca. É para me arrebentar mesmo, galera. É para me arrebentar mesmo. Quando tudo começa a andar contra nós. Como é que um Sayajin vai conseguir... Usar todos os seus poderes se ele não tem todas as armas ao seu dispor, galera? Como é que vai acontecer? Como é que eu vou fazer agora? Vou ter que usar o radar do dragão, irmão. Cadê meu radar do dragão? Que eu não acho, essa porra. Ainda bem que não caiu ninguém aqui comigo. Ai! Ai! Derrubei o bagulho aqui, mano. Foda-se. É, galera. Vai ter que ser na 12 mesmo. Vai ter que ser na 12 mesmo. É assim que os Sayajins se viram. Ai, filha dos céus. Eu não gosto muito dessa arma, não, mano. Mas vai ter que ser com ela. Ela tem um recoil muito alto. Mas como eu sou um Sayajin muito bem treinado, muito bem... Muito mais forte do que os seres humanos comuns. Eu vou jogar com ela. Vamos de sentinela. Esse aí já foi. Esse aí tá morto e não sabe. Esse aí tá morto e não sabe. Aquele ali tá morto e não sabe. Agora ele sabe. Tomara que não roube a minha quilma, né? Cadê vocês, moleque? Cadê o vagabundo que entrou aqui em CA? Subiu? Tu subiu? Tu subiu? Então eu vou deitar. Se subir eu vou deitar. Se subir eu vou deitar. Se subir eu vou deitar. Enfrenta esse Sayajin do mal, moleque. Enfrenta esse Sayajin do mal, garotinho. Garotinho. Eu sou o terror de todos os jogadores de Sabyamper. Tem mais, mano? Tem mais squadzinho solado. Squadzinho solado. Esse aqui só tem anti aqui, mano. Só tem os anti. Onde esse arrombado tá andando, mano? Cadê o outro? Caraca, se eu tivesse com meus poderes normais. Onde eu consigo escutar os vagabundos andando em todo lugar. Eu ia fazer 80 kills nesse jogo aqui. Onde tá você, Helis mortal? Insolente! Vagabundo! O maluco tá mal, irmão. O maluco tá sanguinário. O terror de todos os squads. O terror de todos os seres humanos presentes na Terra. Que conseguem respirar. Craco. Jugu-jugu-já, jugu-blim. Sete killzinhos. Achei que não tinha ninguém aqui. Opa! Jugu-jugu-já, jugu-blim. Cadê teus amigos? Chama teus amigos pra te socorrer. Ah, já achei. Tá aqui atrás da casa. Volta aqui! Mais uma killzinha. Mais um squad aniquilado. Estou com sede de sangue. Estou com vontade de decapitar. É bom que agora eu já saio o full cubo quântico. Entendeu? Pra poder fazer... Pra poder fazer... Todos os... Usar as habilidades, né? Porque as habilidades aqui são extremamente importantes dentro do game. Vai sair um vídeo aí sobre habilidades. Como combinar habilidades, entendeu? E etc. Dicas aí do meu canal. Maior canal da galáxia. Onde você vai pegar as melhores dicas. Embora não tenha, né? Embora não tenha. Não gosto muito de ficar fazendo vídeo tutorial. Isso aqui é um canal de sangue. Canal que eu arranco... A sua cabeça. Não é um canal que eu te ensino... A arrancar a cabeça. Eu vou arrancar a sua cabeça. E pronto. E vou pendurar na praça. Numa estaca de madeira. Mas... Vou dar uma moralzinha pra vocês aí. Vou fazer uns videozinhos de dicas. Só tô esperando aí o jogo... Se desenvolver um pouco mais. Ainda tá cedo pra falar. Porque algumas coisas ainda precisam ser modificadas. Nesse universo. Que é o universo de Cyber Hunter. Ele ainda está em modificação. Os deuses do Cyber Hunter. Ainda não sabem muito bem o que... Fazer. Mas... Está sendo ajeitado algumas coisas. Tem uma moto aqui na minha esquerda. Passou atrás. Eu não sei se é moto ou se era carro, na verdade. Não é qualquer um que segura o recall da Filha dos Céus, não, viu? Só quem tem a mão de Deus, irmão. Consegue jogar com a Filha dos Céus. Cadê teus amigos? Chama teus amigos, parceiro. Tô te dando a chance, hein? Me dá esse cubo quântico aqui pra ficar mais tranquilo. Vou subir aqui em cima pra dar uma olhada. Todos os humanos, não esqueçam de deixar o gostinho e ativar a sininha aí no canal. E os Saiyajins também. Agora eu vou pegar essa posição aqui no topo da montanha. O problema é esse matagal. O matagal, ele... Bloqueia um pouco a minha visão. Vou dar uma segurada aqui na beira da safe. Pra quando eu fechar, eu souber pra onde ir. Entendeu? Tiro aqui na frente. Esse matagal aqui dificulta muito a visão. Quem joga sem mato tem muita vantagem. Não tô vendo. De onde você saiu, corno? Ai, mané. Quase morri. Nem fudendo. Fiz a moto sem querer. Mas eu tô com muito cubo quântico. Não tem problema. Eu vou pegar daquele cara e desse cara que me atirou também. Eu só não posso deixar ele ruxar na minha negativa. De onde que ele atirou agora? É, galera. Temos aqui um ser humano um pouquinho inteligente. Ou eu que sou burro. Um Saiyajin burro. Esse matagal é muito grande. Esse aqui é o tipo de posição que eu odeio ficar. É o tipo de posição que eu sei que vai dar merda, seu Demoli. Já quase deu merda ali, né? Eu não tô vendo. De onde que esse vagabundo, esse marginal, Esse ousado, me alvejou. Bora, moleque. Dá as caras. Já derrubei um do teu squad, hein? Vou te derrubar também. Tá se escondendo pra ganhar mais pontinho, é? Opa. Nem fudendo. Vou peidar não. Se o Saiyajin me tá fudido, hein? Falei que eu não vou peidar, moleque. Respeita o top 1 global, seu arrombado. Você é fraco. Será que esse cara foi o rapaz que me atirou aqui no baixo? Será que ele me atirou aqui no baixinho E conseguiu me flanquear? Pode ter sido, hein? Ele pode ter atirado ali e ter flanqueado por baixo E tentou sair nas minhas costas. Então eu vou seguir aqui. Se eu tomar na direita, eu crio uma barreira com meus poderes. Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Ah, mano. Essa arma aqui é... Sinistra. Sinistra. Eu tenho que usar mais de 8 mil de poder Pra controlar ela. Eu tenho que usar mais de 8 mil de poderes. Eu tenho que usar mais de 9 mil de poderes. Eu tenho que usar mais de 9 mil de poderes. Eu tenho que usar mais de 9 mil de poderes. Eu tenho que usar mais de 9 mil de poderes. Eu tenho que usar mais de 9 mil de poderes. Eu tenho que usar mais de 9 mil de poderes. Eu tenho que usar mais de 9 mil de poderes. Eu tenho que usar mais de 9 mil de poderes. Eu tenho que usar mais de 9 mil de poderes. Eu tenho que usar mais de 9 mil de poderes. Eu tenho que usar mais de 9 mil de poderes. Eu tenho que usar mais de 9 mil de poderes. É, galera, eu vou ter que vazar. Foi. Tomou na cabeça. É, maluco. Filha dos céus, pegou na cabeça e te levou pro inferno. Acho que esse cara vai cair pro lugar, viu? Não, eu não sei. Acho que dá pra tancar. Não tem problema não, eu pego eles na final. Vamos pegar essa posição aqui, frentinha. Tô gostando da sentinelinha. Nem sentinela, é a Foxtrot. Foxtrot é roubada, né? Tomou. Tomou já tá minhado. Tomou da filha dos céus e já ficou fudido. Cara, tomou muito. Caiu. Não vai conseguir pegar a cove não, filhão. Respeito o Vedita Sayadik. Aqui não tem que tá caroto pra ticiar. Nossa, tomou bonito. Tomou bonito. Mais um squadzinho aniquilado. Pra conta do papi. Mais um squadzinho aniquilado na conta do papi. Anota no seu caderninho. É, caiu mesmo. Acho que eu vou lá pra pegar o cubo quântico. Preciso garantir os 500. Digudigudi, ah, digudim. O cara tava na merda. O tiro não vai lá. O maluco tava na merda, irmão. Agora eu tenho que tomar cuidado. Muita cartela nesse momento. Qualquer movimento errado pode ser bruscalmente fatal. E nesse momento do gaming. Eu não quero perder essa partida. Eu vou com tudo ou nada. Rumo à vitória. Velejando até a vitória. Caralho, planando na minha frente, velho. Que falta de respeito. Planando na frente do príncipe, mano. É não possível. Na frente do rei. Na frente do deus. Vou ter que pegar aqui, mano. Vou ter que pegar aqui porque eu tenho uns quadizinhos aqui. Eu não posso ficar no meio dessa trocação. Senão eu vou tomar de todo. Vão fazer um sandu... 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 Comigo. Eu preciso pegar a posição de quem tá aqui, ó. Ai, tô muito... Deram um tiro aqui, mano. Atrás de mim. Filho da puta. Só vem, irmão. Só vem. Já achei. Tá morto. Tá morto. Valeu. Fraco. Humilhado. Agora tá no final, galera. Agora é nosso. Peguei a posição que eu queria pegar. Sabia que ia ter gente aqui porque... Essa posição é muito boa. Tá muito forte. Que isso, mano? Que isso? Derrubei dois. Vou te derrubar também, mano. Tá de foxtrot também. Tomando dos dois lados. Agora vai ficar ruim. Ah, mano. O cara tá me varando, cara. Não é possível. Eu tô bem aqui. Tô bem. Otário. Seu merda. Já levantaram os caras que eu derrubei aqui. Caiu de novo. Não caiu. Eu errei o spray. Agora é pra acabar com a partida, irmão. Se eu tivesse caído lá embaixo, eu tava fudido. Eu não ia dar tempo de eu chegar aqui e comer o squad aqui agora. Quer ver? Ah lá, ó. Falei? Falei? Vai morrer. Morreu. Eu e mais três. A essa altura do game, esses réis mortais já estão completamente desesperados com a possibilidade de serem solados. Ó. Já foi. Agora os caras estão completamente em pânico. Completamente em pânico. Diante do perigo e diante da morte. Caraca, eles vão trocar lá em cima. O cara vai roubar a minha kill. Roubou a minha kill, velho. Arrombado. Agora você vai me pagar. Vai rilar o amigo. Vou aproveitar pra pegar a... High ground deles. É só levar os dois. Agora já era, galera. Agora é só decapitar. Levantou já, mano. Levantou muito rápido. Acabou. Bota no beat, moleque! Bota no beat! Quando o Saiyajin joga Cyber Hunter, porra. 19 kill. Que isso? 18? Não, velho. Eu fiz 19, cara. Eu tava com 17 e derrubei os dois. Eu fiz 18? Tá de sacanagem. Tá roubando a minha kill aí, Cyber Hunter? Até o servidor tá roubando a minha kill? Porra, 19 kill, viado. Você vira lá. 17, 18, 19. Derrubei um, depois derrubei o outro. Porra. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri